Yuri Sant Ele pergunta o que eu acho das motos Que usam pneu de carro Eu acho que a galera que faz isso A galera só vai aprender quando cair Quando tomar um rola Já foi Tem gente que quer usar Economia de palito Tá tudo certo Eu não faço isso Eu penso o seguinte Eu conheço gente Tem amigo meu que faz isso Um amigo meu recentemente fez isso Um amigo querido meu Ele botou um pneu de carro na moto dele Recentemente mesmo E ele tem canal no Youtube Meu querido Chandler Vaz do canal Bora Rodar Um beijo pra você É amigo meu, cara que eu gosto demais E o Chandler botou Eu não acredito que o Chandler fez isso Ele botou Ele tá indo na modinha da galera de Moto Custom A galera de Moto Custom tá fazendo isso Porque teve um outro influenciador Que há alguns anos usa pneu Foi pro Alasca, voltou E gerou essa confiabilidade Para as pessoas Mas eu penso que isso não é Isso é uma economia de palito Eu penso, pô cara O pneu de carro não foi feito pra moto Foi feito pra carro Existe toda uma engenharia Pro pneu de moto Pra que a moto tenha O estressamento e tudo mais Que o carro não tem Então se o pneu de carro e de moto Fosse a mesma coisa Os engenheiros já tinham feito Então não existe nenhum tipo de pensamento Ah, vamos ganhar mais dinheiro Vamos fazer um design Um desenho diferente pra pneu de moto Só pra gente ganhar mais dinheiro Se fosse assim até no moto velocidade Seria assim E não é Então existe toda uma engenharia em cima Do formato do pneu de moto Exatamente pra dar mais segurança pra moto Então eu vou na ciência Eu acredito na ciência Eu não acredito na Somente na experiência de alguns São alguns Então eu acredito na engenharia Na ciência Eu sou desses Então quem quer botar pneu de carro na moto Que Deus acompanhe Que Deus sempre ilumine o caminho Porque tem pessoas que eu gosto muito Como Chandler Que é amigo meu Uma pessoa que mora no meu coração E eu fico com Putz, imagina se acontecer alguma coisa com ele Porque é um cara que é um cara do bem Putz E outras pessoas também A gente não deseja isso Mas é uma coisa estúpida Botar um pneu de moto Um pneu de carro numa moto Não é Não é racional Então eu penso o seguinte Amiguinho Você que tá me assistindo Amiguinho ou amiguinha Se você não tem dinheiro Pra trocar o pneu Tá achando caro Troca de moto A moto não é mais pro seu bico Se tá tudo caro pra você Até pra botar um pneu Cara, vende a moto Vai de Uber Compre uma bicicleta Porque até pneu de bicicleta Deve tá caro também Que tal Repensar Repensar tudo Porque eu penso assim E pneu de moto Tá caro, galera Tá caro mesmo Mesmo Eu não tô dizendo que tá barato Mas é uma questão de segurança Então com segurança Eu não brinco Eu nem discuto Eu recentemente Pra viajar Pra ver meu filho Foi aniversário dele Em junho E eu fui de carro Qual foi a primeira coisa que eu fiz? Eu troquei os pneus do carro Porque já eram pneus Que já tinham ido pro saco Eu voltei Eu fui de São Paulo Com esse carro E aí viajei com ele O pneu já tava no limite Quando eu cheguei aqui em Salvador Eu fiz Cara, quando eu cheguei em Salvador Vou trocar esse pneu E já pensando em viajar Pra Recife Já debaixo de chuva Muita chuva Pegamos muita chuva Viajando Eu sabia que a gente ia pegar chuva Eu pensei Cara, não vou nem discutir Vou comprar o pneu Dividir não sei quantas mil vezes Botei Troquei os quatro pneus do carro Aí foi uma pá de dinheiro Muito dinheiro, gente Só pra trocar os quatro pneus do carro E não é pneu vagabunda Botei o pneu melhor que tinha Por quê? Porque com segurança Não se brinca Não se faz economia Pra você preservar a sua vida Aí a gente tá falando Do sapatinho da moto É o que te faz ter contato Com o chão É completamente irracional isso, velho É o que faz você Ficar em contato com o chão É o pneu, pô E moto É um troço que foi feito pra cair Moto só tem duas rodas Ela não se autossustenta, entendeu? Ela só fica sustentada por você E por um pezinho Ou por um cavalete Então, cara É a lei da física Então se você vai pegar O pneu de um carro Pra botar na moto O pneu que não foi feito pra isso E vai botar na moto Você se coloca em risco Você tá assinando um termo Com o mochila de criança E dizendo assim Cara, ó Eu tô disposto A colocar minha segurança em risco A troco de um De Quinhentos contos Seiscentos Mil reais E aí eu pergunto pra você Que tá me assistindo Uma pergunta muito séria Com todo esse tom Irônico que eu faço Mas é uma pergunta muito séria Sua vida Vale o preço de um pneu? Ou de dois? Sua vida Vale o preço Disso? A vida de quem tá na sua garupa Vale o preço de dois pneus? Vale? Vale você rodar Sessenta mil quilômetros Com o pneu Do que você rodar Vinte com o outro De moto? Vale? Sua vida vale isso? Então eu Eu calculo dessa forma Se eu tô com minha esposa Na garupa Ou os meus filhos Meus filhos são pequenos ainda O João vai começar a andar Na garupa comigo agora Porque tem dez anos Mas eu penso assim Tô com os meus A minha vida é muito importante Pra mim A minha vida Agora se eu tô com os meus Na minha garupa Vale a pena essa economia De palito Não vale Não vale Eu nunca vou colocar A minha vida Nessa conta Então tudo que eu uso Seja equipamento Capacete Pneu De carro Tô falando pneu de carro Tô nem falando pneu de moto Pneu de carro Eu não economizo Por exemplo Se eu não tenho dinheiro Pra trocar o pneu do meu carro Eu simplesmente Eu não viajo Teve um período Na minha vida Que eu tava realmente Numa situação Muito sem grana Tá Muito sem grana E eu tinha carro O que que eu fiz Eu não saí com o carro O carro ficou parado Eu não Porque o carro Não tava com a manutenção Correta Não tava com o pneu legal Eu simplesmente Eu não viajo Eu não saio Mesma coisa com a moto A partir do momento Que eu não tiver dinheiro Pra manter Os itens de segurança Da minha moto Ou seja A moto toda Operacional Pneu Óleo Freio Partilha de freio Eu simplesmente Eu vou entender Que aquela moto ali Não cabe mais Pra minha realidade Então eu vou vender Se nenhuma moto Cabe mais na minha realidade De trocar o pneu De fazer manutenção Então eu vou entender O seguinte Cara Eu não tenho mais condição De manter motos Eu vou pra uma bicicleta Eu também não tenho condição De manter uma bicicleta Então eu vou andar Vou de Uber Vou de ônibus Vou usar o sistema público E não tem nada a ver De uma questão De elitismo Ou simplesmente Não querer que as pessoas Alcancem Eu estou sendo Pragmático E pra mim O que tá acima De qualquer coisa É a minha segurança E a segurança De quem tá comigo É essa conta Que eu quero Que cada um De vocês faça Eu não faço Uma crítica Eu não tô fazendo Crítica As pessoas Que usam Pneu de carro Na moto Repito Tem pessoas Que moram No meu coração Como eu citei Meu querido Chandler E outras pessoas Que eu conheço Que estão usando Pneu de carro Em moto Tá tudo certo Cada um sabe O que faz E eu só espero Que essas pessoas Não aprendam a lição Depois de uma situação Um sinistro Um acidente Pra dizer Pô galera Passei por isso Pra depois De passar por isso De acontecer uma coisa Na minha vida De eu dizer pra vocês Não façam isso Eu espero que nenhum deles Passe por isso Mas eu Não pago pra ver Eu não me arrisco Já disse E pergunto a você de novo Joga agora a pergunta Pra você de novo Você que tá me assistindo Amiguinho Amiguinha Sua vida vale Dois pneus? Vale Pneu dianteiro Pneu traseiro Sei lá Dois mil Três mil Quatro mil reais Sua vida vale isso A minha não vale A minha vale muito mais A minha vale Não tem preço Vida não tem preço E Pra uma moto O que separa A vida Da gente Da não vida Digamos assim Pode ser o pneu Pode ser um pneu Pode ser um pneu de carro Pode ser um pneu Não trocado Pode ser um item De segurança Uma pastilha de freio Que você não trocou Porque botou uma pastilha De freio vagabunda Ou demorou pra não trocar Ou não fez a revisão Da moto Não fez o que deveria Ter feito na manutenção Tudo por uma economia Então isso não É Essa mensagem Não é só pra questão Do pneu de carro Na moto Mas pra Tudo Envolvendo Mecânica Tudo envolvendo Veículos Tudo envolvendo Carro Moto A economia de palito Pode sair muito mais caro E as vezes a gente Só se toca Depois que acontece Algum sinistro Alguma coisa terrível Então eu não aconselho Ninguém a usar Pneu de carro Em moto Em qualquer circunstância Porque não foi feito Pra isso E esse valor Não vale a sua vida Essa economia Essa conta Não vale a sua vida Não vale a sua vida Não vale a sua vida